Tudo bom pessoal? Hoje eu vou para mais uma decoração aqui com vocês. Aqui eu vou mostrar como que eu faço o dourado. Então eu uso geralmente esse pó da Fab dourado e misturo um pouco de pisca ou perolado. Então eu coloco a olho, tá pessoal? Coloco um pouquinho aí de pisca e coloco também o dourado. O dourado eu coloco mais, coloco cerca de uma colherzinha cheia, tá? Então aqui eu coloquei uma colherzinha rasa, estou colocando mais um pouquinho. E vou colocar cerca de 15 ml de álcool de cereais, pode colocar de 15 a 20. E aí vou colocar na bombinha para começar então a decoração. Então aqui pessoal eu estou com o bolo 20 por 10 o tamanho, o formato, né? E aqui eu estou com um chantininho na cor lilás. Para fazer o lilás eu misturo azul e rosa. Então primeiro eu fiz o chantininho na cor azul, pintei de azul normal. Usei o azul marinho, mas pode usar qualquer azul. E aí misturei algumas gotinhas de rosa, até dar o tom que eu quero. Então se tiver mais azul do que rosa, vai ficar mais escuro. Se tiver mais rosa do que azul, vai ficar aquele lilás mais clarinho. Aí agora peguei o papel toalha, como eu faço sempre aí nos vídeos, três folhas de papel toalha, dobrei no meio, cortei. E aí cortei de forma arredondada para poder encaixar no pratinho e não sujar o pratinho a hora que eu borrifar o pó dourado. E agora pessoal, vai só borrifar o pó. Eu vou borrifar em metade da lateral e também na parte de cima. Então vai ficar um pedaço aí da lateral apenas com o chantininho lilás. E o dourado vai ficar só da metade para cima, tá? E como eu fiz esse efeito ondulado com o pincel de silicone, então fica bem bacana o efeito na hora que aplico o dourado. Para limpar o pratinho, pessoal, eu uso esses paninhos, tipo o Perfex, né? Eu compro ele de rolo, nessas lojas de artigo para confeitaria e embalagens vende, geralmente tem. E eu compro de rolo, tá? Porque ele é muito bom, basta umedecer com água e torcer o excesso de água e passar que ele limpa direitinho aí o prato, tá? Aí agora pessoal, nessa parte que ficou lilás embaixo, eu vou aplicar umas perolinhas de açúcar. Eu tô colocando elas usando o aplicador de pérolas tamanho P. Já mostrei ele em outros vídeos aí no canal, tá? Então, tem essa tampinha de cima dele, aí abre, coloca as perolinhas dentro e fecha. E aí vai apertando e vai colocando as pérolas de uma forma aí bem prática, tá? Esse efeito, pessoal, também fica bacana colocando perolinhas pequenas e também aquelas maiores de chocobol. Aí coloca misturado, as menorzinhas e as maiores que fica um efeito bem bacana. É que eu tô sem as maiores agora, só tô com as pequenininhas. E agora, pessoal, eu vou colocar aqui um pouquinho de chantininho e vou colocar duas florzinhas, tá? Eu coloquei apenas de apoio pra elas ficarem mais levantadinhas. Vou colocar duas florzinhas de topo de bolo. Atrás delas tá protegido, tá? Colado um acetato atrás pra não ficar em contato direto com o bolo. Vocês também podem colar elas no pega-balão e enfiar no bolo, tá? Que eu também já dei essa dica aí no canal. E essas florzinhas, pessoal, eu ensino a fazer lá no meu canal de topo de bolo, tá? Tem uma playlist lá no canal de topo só de florzinhas, onde eu ensino vários modelinhos. Então, quem não conhece meu canal de topo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês irem lá acompanhar também, tá bom? Então, esse, pessoal, ficou o resultado final. Um bolo fácil, rápido e bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like pra fortalecer o vídeo. E um abraço!